Os ars tamperar, que é uma partilha, que é uma palavra. Ah, está faltando uma luz, eu imagino que é nosso, porque é isso tudo hoje. Mateus 7, versículo 24. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim, a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rilos, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, comparaloei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, meus amados. Vou precisar depois da ajuda dos obreiros, de alguns que eu vou chamar vocês. A hora que eu fizer assim, vocês vêm, tá? Por gentileza. Tome o seu assento, procure um lugar. Isso. Essa é uma parábola que Jesus contou. Parábola dos dois fundamentos. A parábola do alicerce. Isso. Vou em orar, isso é o seguinte, esperar se sentar, para que todos possam ouvir. Glória a Deus. Quem contou essa parábola, por incrível que pareça, foi um carpinteiro. Não foi um engenheiro, não foi um mestre de obra. Foi um carpinteiro que falou sobre duas construções. E essas construções são a nossa vida. Jesus Cristo dividiu a igreja entre dois fundamentos. Aquele que coloca a sua vida na rocha, o seu alicerce na rocha. E aquele que põe a sua vida na areia, o alicerce na areia. E ele fala que aquele que pratica a palavra de Deus, que ouve a palavra e pratica, esse é um insensato, um tolo, que coloca a sua casa, a sua vida na areia, o seu alicerce na areia. Mas primeiro eu quero perguntar, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, qual é a diferença entre o incrédulo lá fora? Nenhuma. O incrédulo nem ouve a palavra, não está nem aí para a palavra, né? E aquele que ouve aqui e não vive, não obedece, vai para o mesmo lugar do incrédulo? E onde é? Isso. Olha para você como essa palavra é importante. E palavra de salvação. A palavra é obrigada. Então, o Senhor fala sobre esses dois construtores, que estão na casa de Deus. Não fala do incrédulo, fala de quem ouve a palavra. Todos que vêm à casa dele vão ouvir a palavra. Fala de mim e de você. Então, peraí. O homem prudente, que é o homem que ouve a palavra, ele tem a casa na rocha. Porque ele pratica a palavra de Deus. Vamos pensar. Uma casa, ela é construída de baixo para cima, não é assim? O mínimo que uma pessoa sabe que começa lá no chão. Do chão, alicerce e sobe ela. Nunca se começa de cima para baixo. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós devemos ter o nosso alicerce. Buscar, em primeiro lugar, esse alicerce. Em primeiro lugar, você tem que buscar a rocha. O alicerce tem que estar na rocha. E eu quero chamar aqui dois obreiros. Pode ser, vamos chamar dois homens? Não, duas mulheres. Por favor, Michele e Stéphane. Não, vai ficar aqui. Isso. Aqui, aqui mesmo. Stéphane fica de pé, igual ela, assim. Para lá, à frente. Não, aqui, Michele. Aqui, Michele. Stéphane, aqui do lado. Digamos que são duas pessoas que chegaram na igreja. Iguais. Iguais, as duas ouviram a palavra. As duas aceitaram o Senhor Jesus como uma coisa boa. Ouvi, gostei, vou voltar. Na casa de Deus. Mas aqui tem dois construtores. Dois fundamentos. Dois tipos de pessoa. Essa é a prudente. Essa aqui, como diz a primeira ali, é a que pôs a sua casa na rocha. A segunda é a tola, a insensata, que colocou a sua casa na areia. E como é isso? O alicerce deve ser a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é o nosso alicerce. Esse deve ser o primeiro que nós temos que dedicar. Como eu tenho falado esse ano todo, desde a olhada do ano. Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro e as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos buscar primeiro o reino do céu e as suas justiças e as demais coisas serão acrescentadas. No primeiro lugar, sempre, Jesus Cristo. E a coisa mais preciosa é a nossa salvação. É o que eu tenho dito. Então, essas duas pessoas chegaram, da mesma forma, ouviram a mesma palavra, mas tomaram decisões diferentes. Essa prudente ouviu a palavra e ela entregou a vida para Jesus de verdade. Essa segunda, ela é materialista. Ela ouviu Jesus, gostou sim, mas ela veio buscar pelos sonhos dela. E ela usou a fé. Ela veio aqui de segunda-feira. Vamos dar um passo para frente. E ela prosperou. Passo grande. Ela arrebentou. Ela conseguiu o sonho dela. Ela conseguiu o bom emprego. Ela conseguiu o carro dela. Ela conseguiu as oportunidades da vida dela. Ela não passou a estar à frente. Mas a prudente começou a pensar assim. Eu quero conhecer Jesus. Quem crer, ele for batizado, será? Salva. Ela quer, eu quero me batizar. Eu quero ser salva. Essa aqui ouviu a mesma palavra. Só que ela pensou. Eu quero a restauração do meu casamento. Ela veio de parta fina nessa igreja. E Deus restaurou o casamento dela. E essa aqui pensou. Ah, eu quero ter um encontro com Deus. Ah, domingo. Domingo eu vou buscar a Espírito Santo com toda a minha força. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter uma experiência com Ele. Dá meio passinho. Isso. Meio. E essa aqui pensou. Eu preciso da cura de um familiar meu com câncer. E ela pegou-me no cu de testa. E lutou pela fé. Fez a campanha da fé. E obteve a cura familiar. Mais um passinho para frente. Aos olhos de todos. Ela está indo para frente. Aos olhos de todos. Meu. Ela só pega muito o microfone. Conta testemunho. A mulher testemunha. A igreja. Conta bença e mais bença e mais bença. Que glória. Eu quero ser como ela. Eu quero ser como ela. Mas. Isso é engano. Por quê? Porque pensar que. Colocar Deus em primeiro lugar e ficar para trás. Não é. Vocês vão entender. Colocar Jesus em primeiro lugar e ficar para trás. Pode levar mais tempo. Porque aqui. Aqui. Está cavando na rocha. E cavar na rocha. Dá trabalho. Cavar na rocha. Leva mais tempo. É mais difícil. Custa mais caro. Existe sacrifício. Renunça a si mesmo. Então. Ela está aqui renunciando. Cavando. E quando ela está cavando. Essa casa já está quase pronta. Quase pronta. Os sonhos dela já estão quase realizados. Dê mais um passo. Conquistou tudo o que ela precisava. Tudo vai muito bem agora. Essa aqui. Está se olhando aos pés de Jesus. Está meio passinho. Foi batizada com o Espírito Santo. Oblávia. Foi batizada com o Espírito Santo. Ela pôs. A casa dela na rocha. Mas agora ela só tem alicerce. Ela ainda não tem casa. Mas ela está na rocha. Ela tem o Espírito Santo. Aquela tem uma casa inteira. Foi rápida a construção. Você viu de longe. E subiu rapidamente. Foi no mais fácil. No mais rápido. Não quis ter trabalho. Olhou o que era importante para ela. Não deu tempo para Deus. Não fez as renúncias necessárias. Mas pela fé ela conquistou. Pela fé ela alcançou milagre. Pela fé está tudo bem com ela. Mas a Bíblia fala sobre o dia mau. Eu quero chamar um dia mau. Que vem aqui dia mau. Vem outro dia mau ali. Sobe aqui. O rio que transborda. O vento que sobra. Que imagina. Ventos que sopraram. E o que combateu a casa. Vem aqui uma tempestade. Por favor. Pode ser uma tempestade. Entra aqui. Entra aqui. E esse dia mau. Chega para todos. Todos. Essa aqui. Vai chegar o dia mau para ela. Tanto quanto para aquela. Porque o som nasceu para todos. Para o justo e para o íntimo. Para quem está na roda. E quem está na areia. O maligno não faz acepção de pessoas. Ele veio para todo mundo da mesma forma. Ele veio combater. E aqui combateu. Aqui soprou. O vento riu. Combateu contra essa casa. E o que aconteceu? Ela permaneceu. Ela não foi abalada. Ela está aqui firme. Porque ela tem a blindagem. O Espírito Santo. Ela está na rocha. Ela permanece. Permanece. Combateu. Vem aqui um combate. Combateu. Conta a saúde dela. Só. Só. Taca aqui. Taca aqui. Taca aqui. E passa reto. Jesus já curou. Chegou o problema financeiro. Bate aqui. Problema financeiro. Mas Deus. Com sua riqueza. Glória. Suprirá todas as minhas necessidades. Deus supriu. Chegou o Adão. No casamento. Vai empurrar de mim aí. Mas Jesus está em primeiro lugar. E não o seu marido. E ela permaneceu. Glória a Deus. Ela permaneceu. Mas aqui é a casa na areia. Ela tem tudo. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. E de repente vem saúde. Toca nela aqui saúde. Não. Cabe o chão, por favor. Ela foi ao chão. Tá, mas ela chorou. Pode ficar aqui. Começa. Eu estou na igreja. Como alguém na igreja. Fica doente. E chegou. O problema financeiro. Costa nela. Derrubou ela de novo. E ela quis se matar. E entrou em depressão. Mas ela superou. Por quê? Ela ainda continua a vida em igreja. E Deus teve misericórdia. Mas vem agora. O problema no casamento. O marido. O problema no casamento. Joga ela ao chão. Isso. E ela não aguentou. Porque era idolatria dela. E sabe o que aconteceu? Passou o vento. A tempestade. Levou ela embora. Levem ela embora. Peguem pelo braço. E ela caiu. E não permaneceu. E foi embora. Da casa de Deus. E no reino dos céus. Que ela nunca esteve. No reino dos céus. Então. Por favor. Mulher do dente. Lá no lugar dela. Aqui. Aqui. No lugar que ela estava. Essa prosperou. Essa. Foi feliz no casamento. Essa realizou os sonhos. E teve saúde. Demorou mais tempo. Mas ela chegou a um e a outra. Também chegaram. A única diferença. Que ela não permaneceu. E essa permanece. Porque ela tem alicerce. Ela está em Cristo. Ela está na rocha. Ela ouviu a palavra. Ela priorijou. A Deus. Em primeiro lugar. Ela praticou a verdade. E ela permaneceu. Entra bendito do meu Pai. Para o reino. Que está preparado. Para a filhação do mundo. E o final ela foi. Para onde o Senhor preparou. Para a morada eterna. Amém? Aplausos, Senhor. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Eu fiz. Questão de. Encenar. Para vocês poderem entender. Não é perder tempo. Buscar. O reino dos céus. Primeira coisa. Você ouve falar de Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ouve a palavra dele. E tenha experiências com Jesus. Encontros com Deus. Aos domingos mesmo. Depois deseje. E se batize nas águas. Porque aquele que crer e for batizado. Será salvo. Pastor. E se eu não quiser batizar. Eu posso ser salvo? Se você for o ladrão da cruz. Bacana. Se você não é o ladrão da cruz. Aí é complicado. Entregado da Jesus. E não querer se batizar. Você não entregou. Porque todo aquele que entrega de verdade. Ele tem desejo. E se batizar nas águas. Né? E que é batizado nas águas. Ele almeja um novo nascimento. É um morrer. Para esse mundo. Morrer para o pecado. Realmente morrer. E nascer uma nova pessoa. Uma mudança por completar. Ela tem desejo. De ser cheia do Espírito Santo. Ser batizada. Com o Espírito Santo. Tudo que ela quer. É o Espírito Santo dentro dela. Até que esse momento. Acontece. E depois que isso acontece. Aí todas as outras coisas. É acrescentado. Tudo é acrescentado. Não é algo que você corre atrás. É algo que te alcança. Naturalmente. Por quê? Porque uma árvore boa. Dá fruto bom. Nós conhecemos a pessoa pelo fruto. Que ela tem. E quem tem o fruto do Espírito. Ela tem paz. Ela tem alegria. O menino próprio. Mancidão. Ela tem fé. Ela tem tudo que o Espírito dá para ela. E o casamento vai bem. E o financeiro. Vai bem. E a saúde vai bem também. E a minha família é guerra. Mas vai bem também. Tudo vai bem. Não é ausência de guerra. É paz e alegria em meio à guerra. Mas. A situação aqui de fora. Não abala quem você é dentro. Porque você está na rocha. Você está na rocha. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Aonde está a sua vida? Quem está em primeiro lugar? O que você prioriza? O que você dá ao seu tempo? Eu quero te poupar pensar. Não saia daqui como incrédulo. Não saia daqui sem a sua salvação. Pensa. Porque você está ouvindo a palavra. Você vai praticar? Ou você vai descartar essa palavra como um incrédulo? Um incrédulo. Ele ainda não sabe. Você que sabe não pratica. É pior que um incrédulo. Se não der ouvido a essas palavras. De um carpinteiro. Que quer tirar aquilo que é tortuoso da sua vida. De um carpinteiro. Que quer apelar os seus cabelos. Amém? Amém. Amém. Fique de pé. Você que pode. Aplausos. Sim, pode. Vamos agora. Jesus que disse essas palavras. O que eu vi. Deus Jesus Cristo que falou. Nosso Senhor. Eu quero te poupar para pensar. Pense. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Pense. Agora. Onde está a tua vida? Diante do que você viu. E do que você ouviu. Aonde está o seu coração? Qual é a área da sua vida que você tem buscado em primeiro lugar? Agora que você refletiu. Você refletiu a palavra inteira. Imagine Jesus na sua frente. O que você diria para ele? Eu vou te dar uma vez.